Esgote o meu tempo e veja o relógio voltar Me dê por vencido e eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar A morte é apenas um passar O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser Sempre a vida em mim E em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto nasce uma rosa outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez